Vocês vão acompanhar agora o aniversário de 15 anos da Nicole Gonçalves aqui diretamente no Salão Ômega do Ducila Festas e Convenções. Vem comigo! Vem comigo! E aí você me tocou, me levou, me levou, me levou, me levou, me levou, me levou, me levou. Ao meu lado está a Naila e seu marido, a Naila que é irmã do aniversariante de hoje. Naila, seu casamento foi aqui no Ducila e agora é o aniversário de 15 anos da tua irmã. Conta aqui um pouquinho pra nós sobre isso. Bom, essa experiência no Ducila que eu tive no meu casamento foi excelente. E por isso eu falei, irmã, tem que ser lá. Melhor comida, melhor espaço, tudo muito bom. E Naila, você teve um dedinho especial aí pra preparação do aniversário da tua irmã, da escolha da decoração, dos vestidos? Bom, sempre dando aquele palpitezinho de irmã, né? Que não tem como, mas ela sim, ela que escolheu cada detalhe. A gente estava ali só mesmo pra dar um apoio, mas os detalhes foram todos dela. E Naila, pra finalizar, manda uma mensagem pra tua irmã, pra essa data tão especial, que é o aniversário de 15 anos, que é uma idade única na vida de uma mulher. Com certeza. Irmã, que você seja muito feliz, que você tenha muito juízo, faça escolhas boas. E essa é a flor da idade, aproveita. Ao meu lado estão os avós maternos da Nicole hoje, que vão falar um pouquinho mais sobre a neta, a dona Margarida e o seu Giovanni. Dona Margarida, como é que está hoje aqui comemorando o aniversário de 15 anos da sua neta? Ah, é uma felicidade imensa. Porque a Nicole nasceu prematura e sempre nos preocupou muito. E hoje a gente vê essa mulher deslumbrante, que ela se tornou, só nos traz muita felicidade. E ela é uma pessoa muito especial. Seu Giovanni, o que você está achando aqui dessa festona que está tendo hoje, que no docila do aniversário da sua neta? Para mim é muito emocionante. Falta até palavras para descrever tudo o que eu estou sentindo. Eu sou o único avô da família, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande. Mas a Nicole dispensa comentários. Porque quando eu vi a Nicole e vejo hoje a Nicole, eu não sei nem dizer em palavras a transformação. Sinceramente, a festa está linda e ela merece. É uma menina maravilhosa. Nunca tive nenhum... Ao contrário, super carinhosa. Até chega vovôzinho e pronto. É uma coisa do outro mundo. Então eu fico muito feliz. Me emocionei quando eu cheguei. Me emocionei muito. Mas já estou melhor, já. A Niki, ela sempre sonhou com esse dia, sempre comentava sobre esse dia. E tipo, os dias foram passando e chegou o grande dia e ela estava super feliz. Então eu quero dizer para ela que eu estou muito feliz de estar compartilhando esse dia tão especial do lado dela. E poder acompanhar com ela também uma trajetória nova que ela vai ter da vida dela. E eu quero, amiga, que você seja muito feliz. E eu te amo muito, muito, muito. Beijo. E agora aqui no nosso programa do Sila Revista, a tia da Nicole, a Simone, que está linda aqui, comemorando esse dia tão especial para a Nicole. Bom, conta para a gente o que você achou que entrou, você já achou da decoração, a casa do Sila, para comemorar o aniversário da sua sobrinha. Bom, a do Sila sempre surpreende com o trabalho dela, né? E o bandeirão também. E é a cara da Nicole, é romântica, é mais ao mesmo tempo moderna no sentido da Nicole. E como é que é a Nicole em pessoa? Conta para a gente um pouquinho sobre a personalidade da Nicole. Nicole é doce, ela é meiga, ela é simpática e uma guerreira também, porque a Nicole nasceu de seis meses e veio alegrar a gente e está aí mostrando que a vida vale a pena. Ela é uma menina muito especial. Ao meu lado está a Cris, que é tia do aniversário antes de hoje da Nicole. Cris, o que você está achando da festa da Nicole hoje aqui no do Sila? Que está linda, não é mesmo? Está muito linda, estou emocionada, porque tem um pedacinho meu aqui no clipe, que nós fizemos o ensaio fotográfico do Cacau Mangabeira, sou produtora dele. E foi tudo muito lindo, ela sonhou muito com esse momento e ficou exatamente como ela sonhou. Está muito delicado como ela, está lindo. A tia ama muito você. Foram muitos momentos especiais desde quando te conheci. Então eu quero que você brilhe, continue brilhando e continue sendo essa menina muito educada, meiga, feliz que você é. Você merece tudo de bom. A tia te ama, tá bom? É com muito prazer que eu recebo agora a Alberto Chanfilho, que é o cerimonialista de hoje, que é desse aniversário lindo. Meus parabéns, Alberto. Obrigado e sejam bem-vindos, né? Como é que foi toda a preparação pra esse aniversário lindo, a escolha da decoração, do local do Lucila? Na verdade, quem escolheu o tema, era um tema completamente diferente. Foi a própria Nicole, que é apaixonada, o tema da festa é Cartas pra Julieta, que é um filme que ela é louca por esse filme, inclusive semana passada passou, na sessão da tarde, e aí ela me chamou, que eu fui lá na casa dela, junto com a mãe, com a Mônica e essa Alberto, eu nem lembro qual era o tema, o antigo. Aí você olha, Alberto, eu mudei, eu quero isso, tem condições de fazer isso? Lógico que tem, imagina. E aí ela mostrou fotos, mostrou revistas, essas coisas todas, e aí a gente montou tudo, mas a ideia foi dela, o painel aqui atrás, é tudo ideia dela. A gente sabe que uma preparação de todo um evento conta com parceiros, quais foram os parceiros de hoje? Olha, a iluminação é o overlight do Marcelo Melo, furicultura, a flora crisântica da Dona Aida do Carmo, bandeirão que fez toda essa parte de tecidos, a Mendes, designer, fez a parte dos painéis, da varanda lá, da sacada da Julieta. Enfim, a festa está linda, meus parabéns. E o serviço do Ducila, que é top dos tops, e arrasa a mesa de doce, está um verdadeiro show, dá guloseiros, e eu acho mais incrível, que é exatamente como a Dona Ducila fazia, a Gleide está fazendo, aí ela pediu da gente, se tinha algum detalhe, aí eu repassei para ela o monograma com o N da Nicole, era os docinhos, as coisas, está linda, tudo divino, maravilhoso. Está lindo, e o pessoal de casa vai acompanhar com todos os detalhes o nosso programa. E para finalizar, qual o telefone de contato para o pessoal de casa que queira o serviço de ser monialista? 9981-9910, tem o Face, que é Alberto Filho Chan, e o Instagram, que é arroba Alberto Chan Filho. E é isso, gente, os telefones e endereços estão aparecendo aí na sua telinha. E ainda tem o site também, www.albertoeventos.com. E é isso, obrigada. Eu que agradeço, você é linda. Obrigada. Seja bem-vinda, primeiro nós estamos estreando, né? Obrigada. Obrigada. Ao meu lado estão os pais, no aniversário antes de hoje a Nicole, seu Oberdan e a dona Mônica. Dona Mônica, como é que está o coração da mãe hoje no aniversário da sua filhota que fazia no aniversário de 15 anos? Realizada, né? Porque a Nicole tem uma história de prematuridade, que ela foi desenganada e hoje está aqui completando 15 anos, só é uma felicidade muito grande, né? Seu Oberdan, o que você está achando aqui da festa, decoração, a casa do Sila está do jeitinho que vocês planejaram para o aniversário? Do jeito que foi planejado, eles arrasaram. Nós aqui ao entrar, achamos que está magnífico o ambiente e capricharam realmente. Dona Mônica, conta como é que foi a escolha do local? Por que vocês acabaram escolhendo o do Sila para... É uma adição, né? A família já faz festas aqui há algum tempo, então nós resolvemos fazer aqui. Então, a gente deseja uma ótima festa, sejam bem-vindos à casa do Sila, já que está sendo uma honra novamente fazer o aniversário de mais uma filha de vocês. E agora a gente fica com muito mais imagens do aniversário da Nicole aqui no do Sila. Muito obrigada, obrigada a todos. Obrigada. Recebo agora aqui no nosso programa do Sila Revista a Nicole Gonçalves, a nossa aniversariante de hoje aqui no do Sila. Nicole, como é que está o coração hoje? Bem apertada, porque eu sou muito ansiosa e eu sempre te parei por esse dia. muito, sempre foi meu sonho, desde pequena, porque minha irmã e eu temos uma diferença muito grande, então quando eu tinha 5 anos ela fez 15. Desde aí eu sonho com os meus 15 anos. E conta, nos conta mais sobre a tua preparação para o aniversário, qual foi o tempo de antecedência, a escolha do local. Na verdade, a gente deixou para fazer tudo bem em cima da hora. A gente escolheu o tema com 3 meses de atraso, porque eu fiquei muito indecisa sobre o tema e a preparação foi bem difícil, na verdade, porque eu sou muito indecisa. Então, foi bem difícil, mas no final eu escolhi um filme que é o meu favorito e acabou que combinou super com a minha personalidade. Eu estou muito feliz. Bom, Nicole, o do Sila Revista te deseja felicidades, parabéns e a gente vai acompanhar todos os batidores do teu aniversário que está lindo. Muito obrigada. Então é isso, gente. Confira mais um pouco do aniversário aqui da Nicole Gonçalves no Do Sila Petros e Começóis. Obrigada. Obrigada. Quer levar fotos de recordação do seu evento? Contrate o serviço Fast Peek. O serviço este está fazendo o maior sucesso aqui no Do Sila Festas e Convenções. Mas esse serviço também pode ser adquirido em outros eventos que acontecem nos lugares aqui na cidade de Manaus. Quer saber mais informações sobre o Fast Peek? Ligue para o telefone que está aparecendo aqui embaixo na sua telinha. E daqui a pouco voltamos com muito mais do Sila Revista para você.